Mesmo que ele não vá lembrar do que está acontecendo e mesmo que ele não saiba do que está acontecendo, ele vai sentir dor, meus amigos e minhas amigas. Isso é muito preocupante. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Hoje eu vou responder essa dúvida aqui que o nosso colega trouxe, olha só. Paciente Glasgow 3, intubação orotraqueal sem medicações? Tentanil, bloqueador neuromuscular, três pontinhos. Errado, né? Então, pessoal, é um caso muito interessante, uma dúvida bem pertinente. Eu vejo essa dúvida que às vezes aparece e já vi muitos colegas fazerem esse tipo de conduta com pacientes em Glasgow 3, em Glasgow 4, de fazer essa intubação orotraqueal sem nenhuma sedação. Isso é, meus amigos e minhas amigas, além de ser quase uma tortura, né? É considerado como negligência, imperícia, imprudência, tudo isso aí junto, tá? Minha opinião é que você intubar um paciente com Glasgow 3 sem nenhuma medicação é algo extremamente irresponsável e mostra extrema ignorância do médico que tá fazendo essa ação, tá? Isso mostra uma carência de fisiologia, uma carência de como funciona o corpo humano, sem falar que vai ser um procedimento realizado de forma terrível. O paciente não vai ajudar na sua intubação orotraqueal, por mais que ele esteja com Glasgow 3. Esse colega, ele até fez essa pergunta, né? Depois eu fui conversar com ele e ele falou pra mim, sim, Tiago, eu sei que não devemos fazer isso. Foi um médico que eu vi fazendo essa intubação orotraqueal, né? Ele tá no 12º período de medicina e ele viu um médico fazer uma intubação orotraqueal que foi dessa maneira num paciente com Glasgow 3 sem nenhuma sedação. E olha só o que eu perguntei, né? Como é que foi a intubação orotraqueal? Aí ele falou assim, péssima, o médico conseguiu na terceira tentativa e além de não ter feito as medicações, o posicionamento estava horrível. Na verdade, sou grato pelos seus cursos de intubação e sedação, aprendi demais, já sei evitar esses erros. E aí vem a justificativa, né? Se você ainda tá se perguntando, caramba, por que é tão absurdo assim intubar um paciente com Glasgow 3, um paciente inconsciente, sem nenhuma sedação? O nosso corpo ainda tem os reflexos primitivos, grande parte deles são mantidos e durante uma intubação orotraqueal você causa uma agressão impressionante ali, dolorosa no paciente. Então por mais que ele esteja inconsciente, mesmo que ele não vá lembrar do que tá acontecendo e mesmo que ele não saiba do que está acontecendo, ele vai sentir dor. Meus amigos e minhas amigas, isso é muito preocupante, porque se você imagina um paciente ali dos seus 60, 70, 80 anos, se esse paciente recebe uma descarga adrenérgica muito poderosa, ele pode infartar e consequentemente ele pode parar por infarto durante o seu procedimento ou depois na UTI. Ele pode iniciar o infarto agudo do miocárdio durante a intubação e ir evoluindo até morrer na UTI. Então esse é o primeiro ponto. Paciente que não tem consciência, ele ainda sente dor. Ele chora, ele sua, ele começa a salivar muito mais como reflexo de dor. A frequência cardíaca dele aumenta, a pressão arterial dele aumenta, por mais inconsciente que ele esteja. O corpo ainda responde ao estímulo doloroso. E nós não queremos que os nossos pacientes sintam dor durante a intubação orotraqueal ou durante qualquer procedimento. Principalmente pra você proteger o coração dele. Às vezes é um paciente jovem, ali de 20, 25 anos, ele consegue ficar com a frequência cardíaca de 140, uma pressão arterial de 200, porque ele sentiu esse estímulo doloroso e se Deus quiser não vai acontecer nada com ele. Ele não vai ter AVC hemorrágico e ele não vai infartar. Agora se você traz pra um contexto de um paciente idoso, um paciente que já está grave, que ele já está ali há 2, 3 dias, com toda a homeostase dele alterada, e você faz esse estímulo tão doloroso assim, fazendo a intubação orotraqueal sem nada, as chances de você matar o paciente são altas, tá? Você tem que ter muito cuidado, você tem que saber muito bem o que você está fazendo quando você procede pra uma intubação orotraqueal. E um outro ponto em relação a isso, é que se você faz uma intubação orotraqueal de um paciente inconsciente sem usar bloqueador neuromuscular, você está dando a possibilidade do paciente morder o tubo, morder o laringoscópio, morder a sua mão, levantar o braço em reflexo a isso, né? Às vezes você achava que ele estava em Glasgow 3, mas ele estava em Glasgow 5, 6, e ele ainda tem uma certa movimentação inespecífica ou específica de ir lá na sua mão e atrapalhar a sua laringoscopia. Ele tem tônus no masseter, ele tem tônus diafragmático, intercostal, tudo isso vai atrapalhar o seu procedimento. Tanto é que no próprio relato aqui do nosso futuro colega, o outro médico lá tentou 3 vezes até conseguir. E muito pior do que isso, quando você faz a intubação orotraqueal de um paciente sem bloqueador neuromuscular, você tem que fazer mais força na via aérea dele e isso também causa mais descarga adrenérgica. Então o paciente sente mais dor também nesse contexto. Você piora, é um ciclo vicioso aí pra você levar o paciente a uma PCR. Uma PCR provavelmente por infarto agudo do miocárdio ou também acidente vascular encefálico hemorrágico, por pico pressórico ali e você pode estourar alguma artéria ali na via do seu paciente. Então as grandes lições desse vídeo aqui e a gente vai fazer uma revisão de que situações nós devemos intubar um paciente sem nenhum sedativo e nessa situação especificamente do paciente inconsciente, quais são as opções que você tem na sua mão? Primeiro lugar, a situação única que nós fazemos a intubação orotraqueal sem nenhuma sedação é no paciente parado, no paciente em PCR. Se você confirmou que o paciente está realmente em assistoria, a ESP, FV ou TV, você pode fazer a intubação orotraqueal dele sem utilizar nenhuma sedação, porque ele está parado. Ele não tem circulação sanguínea, o corpo não sente dor, ele não tem mais tônus muscular, ele não tem mais consciência. Aí sim você está autorizado a chegar naquele momento, diagnosticar a PCR e fazer a intubação orotraqueal no paciente. Uma outra situação, um bônus aí, digamos, é no ambiente que eu estou agora. Eu estou aqui numa sala de maternidade e ali nós temos a parte da reanimação neonatal. Então pacientes que acabaram de nascer, eles estão ali na parte neonatal, na cesárea, um setor do hospital que ele teve um parto normal. Se é um recém-nascido imediato, você também pode fazer a intubação orotraqueal desse paciente sem sedação, tá? O Paus, ele fala isso. Tirando essas duas situações aí, a gente sempre vai sedar os nossos pacientes. E aí entra uma questão do paciente inconsciente. Se o paciente tem Glasgow 3, Glasgow 4, Glasgow 5, se ele está obnubilado, se a consciência dele está muito reduzida, ele não responde, ele não tem nenhuma interação com o meio, existe uma opção que você pode fazer. Lembrando da nossa tríade da intubação orotraqueal, que é a bandeira da Romênia. Vou até pedir para o editor, o nosso amigo William, colocar aí na tela. A bandeira da Romênia, ela tem as seguintes cores, azul, amarelo e vermelho. Onde o azul corresponde ao opioide, o amarelo corresponde ao hipnótico e o vermelho corresponde aos bloqueadores neuromusculares. Essas cores, pessoal, são universais. Em qualquer lugar do mundo, o opioide é identificado como azul, hipnótico, amarelo e o bloqueador vermelho. Então, essa é a sequência, a combinação clássica para você fazer uma intubação orotraqueal. Pode ser em sequência rápida, pode ser em sequência clássica. Só que, quando a gente está diante de um paciente que tem a consciência reduzida, você pode optar por pular o hipnótico, a cor amarela, lá da bandeira da Romênia. Então, você faria apenas o opioide, na maioria das vezes nós usamos o fentanil, e o bloqueador neuromuscular para esse paciente, porque a consciência dele está abolida. E a função do hipnótico é tirar a consciência. Se o paciente não tem consciência, você pode pular essa etapa aí, mas você ainda assim vai fazer bloqueador neuromuscular depois de ter feito o opioide. Primeiro você faz o fentanil, depois você vem com a sucinilcolina ou com o rocurônio, que são as duas medicações mais utilizadas para a sequência rápida de intubação orotraqueal. Então, voltando lá para aquela discussão inicial do colega que perguntou, né, num paciente com Glasgow 3, o ideal é que você use ou a combinação tradicional com as três medicações, ou apenas que você retire o hipnótico. Você vai manter o opioide e você vai manter o bloqueador neuromuscular e a sua intubação vai ser tranquila. Se você escolher seguir o caminho de intubar esse paciente sem nada, você tem chances altas de intercorrência, você tem chances altas de mortalidade, de uma série de iatrogenias que os médicos que não têm capacitação, não são capacitados e não estudaram, não foram atrás de conhecimento, vão cometer durante a carreira. E as pessoas que mais vão sofrer em relação a isso são os próprios pacientes dessas pessoas, desses colegas aí. Tá certo? Então, essa foi a nossa discussão de hoje. Se você achou interessante esse vídeo, já se inscreve no nosso canal. Aqui em cima tem um QR Code também para você apontar o seu celular ou na descrição desse vídeo para os meus livros, treinamentos. Se você quiser aprender mais comigo, aponta o seu celular aí para o QR Code ou aperta no link da descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!